Essa coisa, não sei porque, é uma coisa que não é muito olhada, é isso que é o museu. Eu fico muito orgulhoso quando eu vou em outras cidades, que eu vejo um museu bonitinho feito, como eu vi aqui, que eu fui para o Oeste, até São Miguel do Oeste, eu passei por vários museus ali, vindo em Trezitilhas e outros lugares, fiquei muito emocionado de ver aquilo tão bem arrumadinho e tudo lá. Certo. O senhor que tem a guarda da história do município com documentações e fotografias, qual a importância disso para a nova geração? É como eu falei, né? Para a nova geração, eu acredito, tem que ser incentivado pelos professores, pelo primeiro, pelas secretarias, incentivar os professores e os professores incentivar as crianças. Porque se você não tiver um incentivo, então elas passam dois minutos, elas olham, em duas horas essas pessoas, essas pessoas... Pode falar. Pode falar, Sardane. Em duas horas. Em duas horas, essas crianças não sabem mais o que foi falado. Então, isso tem que ser assim, contínuo, pelo menos umas duas horas por mês, ou três horas por mês, cada um deveria ter uma palestra para essas crianças. Certo. Qual a mensagem para o povo de Guaramirim, o senhor que tem o conhecimento vasto da história do município e também tem a guarda da memória, tanto como documentação e também como objetos? Eu espero agora, esperando o início de uma nova gestão, de uma legislatura nova, agora com o prefeito novo em Guaramirim, que esse prefeito, vamos dizer, como é da minha terra, lá de Jacoassu, nascido junto comigo, naquele lugar, nós temos uma história ali muito grande para contar com o senhor Nilson Vila e a família Vila, que eu conheci desde os avós deles aqui, éramos juntos desde novo, o senhor Anundo Vila, e desde Luiz Alves com eles ali. Então, eu acredito que pode ser que o Nilson vai fazer... Eu estou aguardando, então é expectativa, não é só expectativa que eu tenho, porque não sei o que está, porque tem um ditado que diz na cabeça do político e ninguém sabe o que tem, então é isso que é... Então, vamos... Está certo, então, senhor Daniel, muito obrigado. Não tem do que, escolha. Obrigado.